Botou janela, botou janela Banguei, banguei, ele tá cego Tá cego, tá cego Pega de mira, fica de mira Pei dano, caralho, pei dano, porra, bota a mira Ah, olha que nome Que porra Ele consegue usar hack e ser ruim, cara Tu bota a fé Faz a mesma de novo, hein, se foda lá O ninguém tem dropzinho de bandido pra mim, hein, não? O fuzilzinho O fuzilzinho